Quero que saiba que eu entendo. Mesmo sendo inimigas, eu entendo a fúria que você sente. Eu estava lá quando o Sr. Gregory esmagou a cabeça do seu amante. Eu fecho os olhos e ainda escuto o som da cabeça abrindo. O som do grito dele. Nunca ouvi um som daquele. Aquilo é amor de verdade. Oberyn estava deslumbrante aquele dia. Ninguém se movia como ele e ninguém era tão habilidoso com a lança. Nem Sr. Gregory conseguia pará-lo. Se ele não tivesse provocado tanto, teria sobrevivido e deixado o pobre Sr. Gregory morrer. Mas seu amante não era assim, era? Agora ele está enterrado. E Sr. Gregory está aqui. Deve ser difícil para você. Quando minha filha foi tirada de mim, minha única filha. Bom, você não sabe como é a não ser que perca uma filha. Eu a amamentei mesmo quando diziam para dar para uma ama de leite. Eu não podia vê-la nos braços de outra mulher. Eu nunca pude ter uma mãe. Mas Marcela, sim. Ela era minha. E você a tirou de mim. Por que você fez isso? Não importa mais. Sua filha é linda também. Os olhos castanhos. Esses lábios. A dor nem-se perfeita. Imagino que seja a sua favorita. Eu sei, não deveríamos escolher favoritos. Mas somos humanos. Amamos quem amamos. Desculpe, não estou entendendo. Amor, dá-se. É impossível entender o que diz. Imagino que seja frustrante. Todos fazemos escolhas. Você escolheu matar minha filha. Aposto que se sentiu poderosa ao fazer essa filha. Quem tem o poder agora? Eu não consigo dormir. Não durmo nada. Fico na minha cama, olhando para o teto, imaginando formas de matar meus inimigos. Como destruir Ilaria Sand, a mulher que matou minha única filha? Pensei em fazer Sir Gregor esmagar o seu crânio, como ele fez com a Oberyn. Seria poético, eu acho. Mas rápido. Muito rápido. Pensei em fazer-o esmagar a cabeça da sua filha. Ela é tão linda. Ver este rostinho lindo se abrir como um ovo. Não, não seria certo. Não. Mamãe. Qyburn é o homem mais inteligente que conheço. Tão inteligente que descobriu o veneno que você usou em Mercela. A longa despedida, não é isso? Longa Deus. É assim mesmo. Quanto tempo leva? É difícil precisar. Horas, dias, depende da força da vítima. Mas a morte é certa? Assim, majestade, muito certa. Sua filha morrerá aqui nesta cela. E você ficará aqui vendo ela morrer. Você ficará aqui até morrer. Caso se recuse a comer, enfiaremos comida na sua garganta. Você vai viver para ver sua filha apodrecer. Até aquele rosto lindo virar osso e pó. Enquanto isso, contemplará as escolhas que fez. Faça os guardas trocarem as torchas toda hora. Não quero que ela perca nada. E você fica merda. Não quero que aquela graça me nuvem. Não quero que ela menor por você. Não quero que ela pegue ? Não quero que ela pegue ? O que é isso?